Eu não queria... envolvê-lo. Mas agora, eu penso desse jeito. Talvez você pudesse ter mudado o papai, mamãe... O clã Uchiha... Eu falhei. Então dessa vez pra variar, deixe-me contar uma pequena verdade. Tudo bem, se você nunca me perdoar. Mas, não importa o que você vai se tornar. Eu sempre vou amar você. Vocês acham que o seu mundo está a salvo? Isso é uma ilusão. Uma mentira reconfortante para proteger vocês. Aproveitem esses últimos momentos de paz. Pois eu voltei... Para ter a minha vingança. Então... Podemos começar? Nenhum de vocês está a salvo. Eu vou caminhar sobre todos os seus corpos. Não, não não, não, nem de seu corpo. Eu, nestao, nunca mais de seu corpo. Eu, nestao, nunca mais de seu corpo. Eu, nestao... Obrigado.